Olá, a TV Assembleia transmite a partir de agora, ao vivo, a sessão ordinária desta terça-feira. O veto do Governo do Estado segue encabeçando a pauta de votações e precisa ser apreciado para que as demais matérias possam ser discutidas e votadas. O veto é referente ao Projeto de Lei 20 de 2023, de autoria do deputado Vandinho Leite, que isenta do pagamento da taxa de esgoto todos os templos religiosos do Espírito Santo. Se o veto for apreciado, os parlamentares votam, entre outras matérias, o Projeto de Lei do Governo do Estado, que reestrutura, redefine o funcionamento do Conselho Estadual de Educação. Vamos, então, acompanhar os trabalhos. 51ª Sessão Ordinária da 20ª Legislatura. Boa tarde a todos. Havendo o quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão e convido o deputado Capitão Assussão a proceder à leitura de um versículo da Bíblia. Deputado Alcântara, o filho, então. E, para tanto, eu solicito a todos os presentes que fiquem de pé em sinal de respeito. Glória a Deus. Salmos 37, 5. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém. Presidente, aproveitando o ensejo, só aqui registrar a presença dos universitários do 2º Período de Direito da UVV com o professor Daniel Donadelo, que estiveram conosco agora na Comissão da Criança e Adolescente. Ok, muito obrigado, deputado Alcântara. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior, mas declara aprovada conforme foi disponibilizada no site da Álice. Consulto se existe algum deputado que deseja fazer o pedido do milho do silêncio. Deputado Coronel Hélio, uma palavra. Senhor presidente, senhores e senhoras deputadas, nós gostaríamos, com pesar, de registrar o falecimento do menor, que foi vítima também no estado do Paraná, atingido pelo ataque à escola. O menor, Luan Augusto da Silva, de 16 anos, infelizmente, foi atingido com dois espadas e veio a óbito nesse dia. Muito obrigado, deputado Coronel Hélio. Algum outro deputado deseja fazer o pedido do silêncio? Deputado Thiago Hoffman, uma palavra. Boa tarde, deputado Danilo Baez, nosso presidente. Eu quero pedir um minuto de silêncio pelo falecimento do ex-vereador de Piuma, Eduardo César Barreto Missagia, 63 anos. Nosso ex-vereador faleceu após um acidente envolvendo o carro que ele dirigia na BR-101, ali na altura de Anchieta, presidente. E ele, segundo a Polícia Rodoviária Federal, ele passou mal e faleceu após o acidente que vitimou ele. A companheira dele também, a Vanserleia Cavallini, ela também estava, foi resgatada com vida, mas também veio a óbito no hospital. Então, gostaria de pedir um minuto de silêncio por esse casal, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Thiago Hoffman. Algum outro deputado deseja fazer o pedido? Não havendo, faremos agora o minuto de silêncio, atendendo pedidos do deputado Coronel Hélio e também do deputado Thiago Hoffman. Eu me somo aí aos dois também com essa solicitação de um minuto de silêncio, que Deus conforte as famílias enlutadas. Todos de pé, por gentileza. Muito obrigado a todos. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, deputado Thiago Hoffman. Só para registrar a presença do pastor Marcelo, que se encontra aqui conosco nas galerias, ele que preside uma importante associação de pastores e que nós vamos ter a oportunidade de apreciar um projeto, senhor presidente, que torna de utilidade pública a associação. Então, cumprimentar o pastor, em nome dele, toda a associação que se encontra aqui presente. Muito obrigado, deputado Thiago Hoffman. Presidente, deputado Danilo, aproveitar a oportunidade de cumprimentar... É pela ordem, deputado Shabim. Pela ordem, deputado Shabim. Obrigado pela ordem, presidente. Cumprimentar nosso querido amigo pastor Marcelo, presidente da APES, Associação dos Pastores da Serra, que faz um belo trabalho à frente da Associação de Pastores da nossa cidade. Parabéns pelo trabalho e cumprimentar todos os pastores da nossa querida cidade, que faz esse belo trabalho de evangelização e trabalho social que as igrejas têm, importante, não só na cidade da Serra, mas no estado do Espírito Santo. Deus abençoe e conta com a gente. Pela ordem, presidente. Pois não, deputado Zé Preto. Cumprimentar também o pastor Marcelo, uma pessoa que eu conheci, que faz um trabalho brilhante. Então, cumprimentar ele e desejar boas-vindas e que venha mais. Pastor Marcelo, um abraço. Muito obrigado, deputado Zé Preto. Pois não, presidente, pela ordem? Pois não. Quero aproveitar a oportunidade também para cumprimentar o pastor Marcelo, que faz um trabalho sensacional na Serra, à frente da APES, Associação de Pastores da Serra, mas não só a Associação de Pastores. Pastor Marcelo, que faz um trabalho social há muito tempo, o Jesus Vida Verão, que é muito importante também na nossa cidade e ele está sempre disponível aí para poder estar nos ajudando. Bem-vindo, Marcelo. Inclusive, quero convidar o senhor para poder estar aqui presente no plenário conosco, aqui embaixo, aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, pastor Marcelo, aí, pela sua presença. Seja bem-vindo a esta casa. Pois não, deputado Vandinho. Senhor presidente, o item 10, o item 10 da nossa ordem do dia, acredito eu, acredito eu pelas conversas que eu fiz informalmente aqui com colegas do plenário, a pauta no veto vai continuar travada, mas eu gostaria de fazer o registro agradecendo aos demais pares, agradecendo principalmente também a Comissão de Constituição e Justiça. Que hoje não está presente o deputado Marzinho dos Anjos, mas todos os membros da Comissão de Justiça. Porque o item 10 é um projeto que declara de utilidade pública a Associação de Pastores Evangélicos da Serra. Os deputados serranos, Xambinho e Pablo, já citaram aqui o trabalho do pastor Marcelo, um amigo de muitos anos naquela cidade. A Associação de Pastores do município é extremamente representativa, com certeza uma das mais representativas do Espírito Santo. E sabe lá do Brasil, que eu gostaria nesse momento de agradecer a todos os pares. Agora é só um, pastor Marcelo, é uma questão proforme, formal, mas está aprovado aqui nesta casa o título de utilidade pública da Associação de Pastores da Serra. Está aqui o Pablo também, assessor do governador, que faz essa interlocução com os pastores. E para todos nós é um privilégio estar aprovando esse projeto aqui na casa. Associação que, no meu primeiro mandato ainda de vereador, foi instituído o Verão com Jesus Serra, declarando lá na cidade da Serra a entidade como utilidade pública e podendo receber o convênio. E hoje, sendo autor da matéria aqui da utilidade pública estadual da Associação de Pastores ao longo dos anos, que me conduziu também por onde eu passei sempre, tanto em oração quanto também em apoio político na história que eu tenho de vida pública. E devolvo a palavra à Vossa Excelência, Sr. Presidente. Pela ordem, Presidente. Muito obrigado, deputado Vandinho. Hoje mesmo irá para a extração de autógrafos. Com a palavra do nosso Presidente, deputado Marcelo Santos. Só parabenizar o deputado Vandinho, cumprimentar aos pastores da Associação de Pastores do Evangelho do município de Serra. Dizer que como presidente não tem nenhum recurso para que se efetive aqui o anexo da Lei 10.976, onde o deputado Vandinho Leite declara utilidade pública a essa associação. Importante esse registro. A igreja tem um papel social que ultrapassa a parede de seu templo. E reconhecer, declarando utilidade pública, Vandinho, é um ato muito bacana, é o poder legislativo que representa o Espírito Santo, mostrando a importância dessa associação no município de Serra, não só para o município de Serra, mas para todo o nosso Estado. Então, o despacho aqui do item 10, que é o que consta na pauta, é se houver, nesse caso aqui, a Comissão de Justiça, já pela aprovação, e vocês considerem já aprovada essa matéria. E, mais uma vez, parabéns a vocês por liderarem a associação, parabéns ao deputado Vandinho pela iniciativa, e aos colegas deputados que aprovam essa matéria por unanimidade. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Parabéns pela sua fala com relação à importância do trabalho realizado pelas igrejas. Inclusive, em 2020, Presidente, em época de pandemia, nós tivemos a oportunidade de apresentar aquele projeto transformando os cultos de qualquer denominação em essenciais. Foi aprovada a unanimidade pelos nossos pares e sancionado pelo governo. Deputado Pabllo Bribeca. Presidente, eu quero, mais uma vez, fazer coro, parabenizar o deputado Vandinho. Nós temos que dar parabéns a quem merece, Vandinho, que vem uma luta muito longa aí, Vandinho, para com os pastores da Serra, em especial, não só a APS, mas o Pastor Marcelo, que está à frente. Parabenizar o Verão com Jesus, que é também instituído com o Pastor Marcelo, que tem essa luta muito grande. Então, faço coro aqui as palavras do Presidente Marcelo Santos, poder estar presente aqui, estar aprovando uma matéria tão importante para nós, para nós da Serra. Obrigado, Vandinho. Parabéns, Parabéns, Serra. Parabéns, APS. Obrigado, deputado Pabllo Bribeca. Pela ordem, presidente. Com a palavra, deputado Alcântor Filho. Parabenizar aqui o deputado Vandinho Leite, amigo professor Vandinho, que tem aprendido tanto no mandato, pela defesa do Evangelho, valorizando aqui o trabalho daqueles que trabalham pela vida espiritual e pela vida social da população capixaba, fazendo uma menção honrosa aqui ao Pastor Marcelo, a toda a equipe da Associação de Pastores da Serra, que Deus continue abençoando e prosperando o trabalho e que encontrem amparo aqui nesta Casa de Leis, em todo o tempo, nessa guerra que nós travamos aí em favor do Evangelho. Mateus 6, 33, diz, Buscar aí primeiro o Reino de Deus e a sua justiça e tudo mais o será acrescentado. Então, quando valorizamos, como o deputado Vandinho coloca aqui nessa oportunidade um projeto para valorizarmos o trabalho do povo de Deus, a promulgação do Evangelho, do trabalho social, sem dúvida nenhuma a gente está priorizando o Reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas à população capixaba. Deus abençoe. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Alcântor Filho. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, deputado Thiago. Só para fazer justiça, com o deputado Vandinho Leite, parabenizar a Vossa Excelência pela autoria do projeto, dizer que teve nosso apoio. Parabéns à APES e cumprimentar também meu amigo Pablo, que também se encontra aqui. Pablo, que é uma importante liderança da Grande São Pedro, em Vitória. Também pastor, também evangélico. Pablo, um grande abraço a você, meu amigo. Muito obrigado, deputado Thiago. Eu também quero parabenizar o deputado Vandinho Leite pelo brilhante projeto. Passaremos agora à primeira fase do expediente para simples despacho. Ofício 69-2023 e 357-2023 da deputada Irine Lopes, justificando sua ausência na sessão ordinária realizada no dia 19 de junho de 2023. Justificada a ausência à Secretaria. Do item 2 ao item 11, tratam-se de projetos dos senhores e senhoras deputadas para os fins que especificam o despacho para os itens 2, 3, 6 e do item 7 ao 11 é, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões relacionadas pela Presidência. O despacho para o item 3 é, devolva-se ao autor com base no artigo 143, inciso 8º do Regimento Interno, por infringência aos artigos 63, parágrafo único, inciso 3º e 6º e artigo 91, inciso 1º da Constituição Estadual. O despacho para o item 5 é, a comissão de justiça na forma do artigo 276 do Regimento Interno. O despacho para o item 4 é, junte-se ao projeto de lei 326-2023. Eu quero saudar aqui aos nossos colegas policiais da Polícia Tecnologia Científica, nossos peritos oficiais criminais. Prazer muito grande em ter-nos conosco. Sejam bem-vindos mais uma vez a esta Casa de Leis. Do item 12 ao item 14, tratam-se de requerimentos de informações oficiais. O despacho para esses itens é, oficie-se. Fazendo apenas aqui uma retificação, a pedida da Secretaria da Mesa. O despacho para os itens 2, não 3, 6. E do item 7 ao item 11 é, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às comissões relacionadas pela Presidência. Do item 12 ao item 14, tratam-se de requerimentos de informações oficiais. O despacho para esses itens é, oficie-se. Item 15, requerimento 459-2023, deputado Janete Sá, de desarquivamento do projeto de lei 383-2021, de sua autoria, que veda o uso e a comercialização, em todo o território do Estado do Espírito Santo, de coleira de choque eletrônico ou de eletricidade estática, ou qualquer modalidade que imita descarga elétrica e cause choques em animais. Defiro. Segundo a fase do expediente, sujeito à deliberação. Nós temos coro aqui com 26 deputados presentes nesse momento. Do item 16, os itens 16, 17 e 18, são requerimentos para a realização de sessões solenes. O despacho para esses itens é, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, fica aprovado. Do item 19 ao item 36, tratam-se de indicações das senhoras deputadas e dos senhores deputados, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, fica aprovado. Faremos agora a inversão da pauta e passaremos agora a fase das comunicações. Ordem do dia. Item 1. Discussão única nos termos do artigo 66, parágrafo 6 da Constituição Estadual, do veto total ao projeto 20-2023, de autoria do deputado Vandinho Leite, que isenta de taxa de esgoto todos os tempos religiosos de qualquer natureza no âmbito do Estado do Espírito Santo, publicado no ar digital do dia 2 de 2 de 2023, mensagem de veto número 11-2023, publicado no ar digital do dia 17 de 5 de 2023. Na Comissão de Justiça, o relator, deputado Daninho Silva, se prevaleceu do prazo regimental de até três sessões ordinárias para relatar a matéria na 50ª sessão ordinária do dia 19-06-2023, prazo até o dia 26-06-2023. Convoco a Comissão de Justiça para oferecer, parecer oral à matéria. Deputado Daninho Silva, relator. Pela ordem, senhor presidente, o painel não marca a presença do deputado Daninho Silva, eu acho que nós temos que passar a votação para amanhã. Considerando que ainda o deputado Daninho encosta no prazo, então ficam sobreestadas todas as demais matérias em virtude do veto. Na forma do artigo 66, parágrafo 6º da Constituição Estadual. Então, todas as demais matérias ficam sobreestadas. Passaremos agora à fase das comunicações. Primeiro escrito, deputado Coronel Wellington. Vossa Excelência tem até cinco minutos. A pedido da Secretaria da Mesa, faremos agora uma retificação. Senhoras e senhores deputados, essa presidência veio retificar que no item 1 do expediente da 50ª Sessão Ordinária, do dia 19 de junho de 2003, onde se lê o ofício 66-2023 e 66-2023, leia-se o ofício 66-2023 e 192-2023. Fica feita a retificação. Senhor Presidente, senhores e senhoras deputados, servidores da Assembleia Legislativa, comunidade capixaba que nos assiste através das redes sociais da TV Assembleia, todos os senhores e senhoras alunos que estão nas nossas galerias, uma boa tarde. Nós estamos aqui para, mais uma vez, reforçar o pedido que nós fizemos, a indicação, para que o antigo posto fiscal, denominado Zito Pinel, e localizado exatamente no distrito de Pequiá, município de Una, divisa entre dois estados, Minas Gerais e Espírito Santo, possa ser transformado num local de recepção dos turistas que vêm do centro-oeste do Brasil e de Minas Gerais para visitar as belezas naturais de nossas praias, assim como todos os turistas de todo o Brasil que se deslocam para a região do Caparaó para visitar a Serra do Caparaó, Parque Nacional do Caparaó e o Pico da Bandeira. Nós temos uma estrutura física que está subutilizada, sendo ocupada pelo IDAF de uma forma bastante tímida. E temos certeza que esse empreendimento, essa estrutura física, com a localização precisa na comunidade do distrito de Pequiá, ela com certeza fará a diferença para o turismo do Estado do Espírito Santo. Nessa região, nós temos inúmeras belezas naturais. A Serra do Caparaó, que fica localizada na divisa do Estado de Minas Gerais com o Espírito Santo, 70% do espaço territorial dessa Serra do Caparaó, do Parque Nacional do Caparaó, é em terras capixabas. O Pico da Bandeira fica localizado dentro do Espírito Santo, em especial no município de Bitirama. E nós precisamos tomar posse dessas belezas naturais, transformar essa região definitivamente num polo de turismo nacional. Uma vez que as belezas naturais que são incomparáveis e existentes ali, nós recebemos diariamente dezenas, centenas de visitações. E no lado do Capixaba, que aportaria por dores do Rio Preto, Pé da Menina, nós temos a expectativa de que ainda esse ano nós chegaremos a 100 mil visitantes. e precisamos definitivamente que o Estado do Espírito Santo promova ações concretas com a finalidade de acolher todos os turistas que vêm para o Estado do Espírito Santo e utilizem a BR-262 como principal via de acesso ao nosso Estado. Além de que, nessa região, que é a região limítrofe do Espírito Santo com Minas Gerais, nós temos inúmeros empreendimentos de turismo, como o Zóis d'Água, como a Hidrolândia, Poço do Egito, Poço das Antas, Cachoeira do Segredo, Poço do Rogério, várias, várias denominações de empreendimentos e que realmente fazem a diferença e colocam o Espírito Santo, a região do Caparaó, como ícone do turismo Capixaba e também do Brasil. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Floralel Web. Quem são? Deputado Vandinho Leite. Com a palavra, deputado Vandinho Leite, vossa aliança tem até cinco minutos. Deputado Vandinho Leite, vossa aliança tem até cinco minutos. Comunicações. Desistiu? Enquanto o deputado Vandinho Leite se dirige à tribuna, mais uma vez agradecer a presença aí dos alunos da UVV. Muito obrigado pela presença de vocês. Sejam bem-vindos. E também agradecer a presença dos nossos peritos oficiais criminais. Ontem nós estivemos cobrando aqui, inclusive juntamente com o deputado engenheiro José Esmeraldo, com relação à nomeação dos outros 60 peritos oficiais criminais. O deputado José Esmeraldo e nós também estamos trabalhando juntos lá, ao secretário-chefe da Casa Civil e ao governo do Estado, para nomeação aí dos outros 60 peritos. Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu gostaria, nesse momento, de falar um pouco sobre a economia do país. deputado Capitão Assunção. Acho que a grande maioria já sabe o quão nos últimos anos eu tenho estudado e acompanhado de perto a economia, não só brasileira, mas mundial. E nós chegamos em um momento extremamente importante no país e no mundo. depois de uma pandemia em que nós tivemos problemas econômicos, claro, problemas de saúde pública, milhões de mortes, mas nós tivemos também um problema econômico no mundo como um todo. E agora eu gostaria de fazer um registro importante sobre o atual presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Talvez um dos homens mais atacados do nosso país. E eu sempre disse que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ele atuou de forma transparente e independente. tanto é que ele elevou a taxa de juros para 13,75 dois meses antes da eleição do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então é importante dizer isso. Porque se ele eleva a taxa de juros para 13,75 faltando dois meses para a eleição do Bolsonaro, o que que quer dizer aumento de taxa de juros? Juros é um remédio amargo para conter a inflação. Ou seja, para segurar a economia, para conter a inflação. Ele fez isso prestes à eleição ainda no primeiro turno da eleição presidencial. Então não teria nenhum motivo do atual governo assumir no país e dizer que a taxa de 13,75 era como se fosse... E eu vi muita gente falando isso. é impressionante o quanto as pessoas mentem e não acompanham de perto e nem sabe na verdade o que é a economia muitos desses políticos dizendo que era na verdade um processo de enfrentamento do presidente do Banco Central ao governo. Não existe Banco Central eficiente sem que seja Banco Central autônomo. É assim nos países sérios desse planeta como por exemplo o Banco Central americano que se chama FED. Só que agora nós chegamos num momento crucial. Toda essa posição firme do Banco Central é verdade que eu achei que poderia ter sido um pouquinho menos. Não precisava ter chegado a 13,75. Mas toda essa firmeza do Banco Central fez com que hoje quando a gente olha para todos os indicadores de inflação que a inflação no nosso país está controlada. o que vai dar no meu entender a oportunidade ao COPOM que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central que tem reunião essa semana a começar a dar indicativos que nas próximas reuniões possa cair a taxa de juros no Brasil. Mas aí é cair a taxa de juros com segurança com a inflação controlada e não o que acontece em países como Argentina Venezuela e outros para que aí sim a gente possa aos poucos voltar a aquecer a economia gerar emprego gerar renda mas com responsabilidade e não com um discurso fácil vazio que levou tantos países eu me lembro quando a gente para para estudar a história da Argentina deputado Danilo Baense Argentina e Estados Unidos eram as duas principais potências fora da Europa a Argentina se perdeu ao longo dos anos por conta de políticas econômicas extremamente erradas eu faço parte de um partido que refez a discussão econômica do Brasil através do plano real que é o PSDB muitos se esquecem disso mas até então era inflação de 80% 90% inclusive na nossa nação inflação é um perigo que precisa ser controlado de perto e é isso que no meu entender a autonomia do Banco Central e alguns setores do Congresso Nacional frearam possíveis irresponsabilidades e dizer para o atual governo que isso vai ser bom inclusive para o atual governo tem que ser sincero ou seja tentaram fazer tudo errado mas agentes externos deram a segurança econômica para que agora o país possa sim começar a diminuir os seus juros e a gente poder ver o que nós estamos vendo nos últimos dias que são vários milhões e bilhões de reais de investimento externo voltando para o nosso Brasil depois que nós conseguimos mostrar para o mundo que o Brasil foi o primeiro ou um dos primeiros países da humanidade hoje a controlar a inflação os Estados Unidos ainda não conseguiu controlar a inflação é claro que agora começou a dar alguns indicativos positivos mas ainda não tem uma certeza que chegou no topo dos juros a Europa está com problema ainda em vários países que não conseguiram controlar a inflação eu nem vou citar a Argentina Venezuela esses países de esquerda não que isso é até vergonhoso não dá para comparar mas o Brasil controlou a inflação isso é motivo de orgulho para todos nós pensar que uma nação como a nação brasileira controlar a inflação primeiro que os grandes países do mundo é motivo de orgulho Roberto Campos Neto e sua equipe precisa ser na verdade muito elogiada por essa nação eles fizeram a diferença quando todo mundo estava na dúvida no que fazer Campos Neto aumentou os juros e vou dizer aqui para toda a população os juros realmente é um remédio amargo é um remédio amargo é mais fácil vender vida simples que as coisas vão surgir com facilidade que todo mundo vai ter crédito que os problemas vão ser resolvidos como a gente viu em alguns momentos principalmente em 2014 na eleição de 2014 da ex-presidente Dilma que quebrou o Brasil em um período de abundância mundial naquele momento então eu vou finalizar como um estudioso da economia mundial inclusive hoje estudando inclusive de forma acadêmica para ter ainda mais certeza de tudo que eu tenho estudado ao longo dos anos de que o país acertou o Congresso acertou a votar a autonomia do Banco Central isso impediu as maluquices que o PT queria fazer na área econômica e está dando benefício hoje para a nação que vai inclusive beneficiar o governo do PT por incrível que isso pareça deputado Danilo Baez porque é um país organizado economicamente ele gera emprego gera renda melhora a vida das pessoas que é efetivamente o que a gente precisa na nossa nação muito obrigado e uma boa tarde a todos muito obrigado deputado Vandinho Leite com a palavra deputado capitão Assunção nossa aliança tem até 5 minutos Boa tarde a todos em homenagem ao nosso deputado Alcântaro que está fazendo essa essa lei ó deputado Alcântaro está aqui graças a ele que agora só cumprimento os nossos ilustres deputados dessa forma carinhosa mas não estou tentando assassinar a nossa queridíssima língua portuguesa é uma caricatura por gentileza Fabiana graças a Deus que o Luciano não está mexendo nos contores então as coisas vão funcionar essa matéria aqui do InfoMani diz tudo ali Lula diz que Bolsonaro pode ampliar por favor vou jogar no telão pode tirar a imagem do deputado por enquanto Lula diz que Bolsonaro Luli desculpe obrigado deputado Tiago Luli diz que Bolsonaro coordenou tentativa tentativa de golpe de Estado bem eu não sabia que Luli era deputado ou senador ele não está imbuído do artigo 53 da nossa Constituição Federal que estabelece a imunidade material em decorrência disso eu estou entrando com uma representação junto ao Ministério Público Federal ele já está acostumado com o processo o homem que foi condenado em primeira instância em segunda instância em terceira instância e foi descondenado só para assumir o posto temporário de presudente da República vai responder mais por essa porque ele não pode acusar nenhuma pessoa muito menos o presidente Jair Messias Bolsonaro como se ele já tivesse sido condenado de alguma coisa e diga-se de passagem isso nem está acontecendo ainda nada contra o presidente Bolsonaro então esse cidadão senil e deve estar sendo acredito que ele deve estar tendo umas visões com a canja aí fica nessa paranoia aí não tira o Bolsonaro da boca e vai tomar uma representação e eu vou estar acompanhando para ver o que vai acontecer dessa representação que eu estou fazendo obviamente o presidente Jair Messias Bolsonaro também vai entrar com a parte dele porque ele é vítima nessa loucura desse maluco que não sabe falar outra coisa além da palavra Bolsonaro depois do William Bonner que fugiu do país e daquela Renata que trabalha lá na Globo na Globi esse cidadão o dia inteiro é falando de Bolsonaro ele acorda, canja, acorda acorda, acorda ah, Bolsonaro aí vai tomar café Bolsonaro reunião dos ministros Bolsonaro aí vai fazer a live de 5 mil pessoas uma live de 5 mil pessoas ao vivo a palavra que ele mais falou foi Bolsonaro inclusive que ele falou nessa live que deputados que o o outro, né o outro é o Bolsonaro é levava ódio aí que ele leva o amor mas como a audiência estava muito fraca no linguajar contemporâneo tinha flopado com 5 mil pessoas ao vivo uma vergonha mesmo patrocinando com dinheiro público um ex-comentarista da Globo ele acabou olhando vindo os passarinhos passar e falou olha os passarinhos aqui também tem um avião passando esse é o presudente que está falando sobre as coisas importantes do Brasil mas acabou que ele ganhou uma outra representação por nossa parte porque ele está usando a TV Brasil e de acordo com a própria lei desse cidadão quando ele foi presudente a segunda vez ele discriminou qual seria o uso da TV Brasil então por isso vai tomar mais uma representação porque ele não pode usar a TV Brasil para praticar suas sandices temendo passar a vergonha já declarada e nós vimos que essa segunda live dele foi outra derrocada 5 mil 225 pessoas ao vivo aí ele está usando até agora a TV Brasil e não pode fazer isso além do mais eu estou com a terceira representação aqui é que esse cidadão recebeu a visita aqui de um criminoso de um ditador sem problema nenhum porque isso é competência do dos deputados federais e senador de resolver esse embrogue de receber um bandido aqui em nossas terras um criminoso terrorista mas ele essa aeronave essa representação já é outra representação essa aeronave foi abastecida com recursos do povo brasileiro e eu estou aqui primeiro solicitando requerimento de informação sobre os detalhes desse abastecimento com essa aeronave daquele país venezuela comandado por um ditador segundo eu quero que o ministério por federal abra uma investigação sobre esse combustível já que eles não tinham como voltar sem abastecer no Brasil e o Itamaraty não tem nenhum tipo nesse período não tinha nenhum tipo de abastecimento previsto para aeronaves estrangeiras e eu estou agora informando ao ministério público eu quero saber de tudo enquanto esse cidadão preso o dente esse desastre estiver comandando infelizmente o nosso Brasil eu vou estar fiscalizando esse canalha 24 horas por dia obrigado presidente deputado Danilo Baiense muito obrigado deputado capitão assunção com a palavra deputado Lucas Paulese vossa excelência tem até 5 minutos deputado engenheiro José Esmeraldo nossos peritos estão ali vossa excelência cobrou ontem nós cobramos também e se Deus quiser vai dar tudo certo boa tarde a todos boa tarde aos presentes que nos assistem aos deputados profissionais da casa e é muito engraçado que ano passado desde 2021 ali mais ou menos a gente passou esses últimos anos ouvindo que o orçamento secreto era o maior escândalo de corrupção do Brasil que petrolão mensalão nada disso não era o orçamento secreto do Bolsonaro o maior escândalo de corrupção da história do Brasil é o orçamento secreto que foi criado pelo congresso o presidente ou ele cumpria ou ele seria um ditador que não acataria uma criação do legislativo mas olha que bacana isso agora o maior escândalo de corrupção do Brasil que era o orçamento secreto foi multiplicado os gastos através do governo Lula gostaria de ver a militância da esquerda que passou todos esses últimos anos dizendo que o orçamento secreto era corrupção falando agora que se o Bolsonaro fazia corrupção através do orçamento secreto o Lula faz muito mais cadê as críticas gente porque se não é mais o petrolão mais o mensalão os maiores escândalos é o orçamento secreto do Lula que está sendo usado para comprar expansão de ministérios para comprar aprovação das piores pautas vai ser usado para aprovar a reforma tributária que vai acabar com esse estado aqui cadê gente as críticas enquanto isso o governo só aumentando a arrecadação porque não consegue cortar gastos na carne não consegue cortar a boquinha emenda para os cãezinhos deles passa a imagem Fabiana aí olha na campanha mais uma das grandes mentiras que a gente passou ouvindo que se o governo Lula ganhasse não teria aumento de taxação não teria aumento de tributação que isso gente aonde já se viu a esquerda vai aumentar imposto se eles ganharem eleição a esquerda não gosta de aumentar imposto a esquerda gosta de reduzir pô tá aí olha na hora que a gente brigava contra que eles iam taxar o Pix era mentira era fake news agora tá aí PJ Pix de PJ taxado e aguardem que é só o começo não tem pescoço não vai entrar mais vai entrar mais daqui a pouco vai ser você na sua casa fazendo seu pedido no iFood tendo que pagar a taxinha no Pix parabéns a quem colaborou com isso a Xen já foi taxada as empresas aí que os mais pobres utilizavam pra comprar roupa já foi taxada agora a taxação do Pix a redução da nossa arrecadação aqui do estado e aos poucos o projeto da esquerda vai se concretizando de quebrar esse país de aumentar a taxação progressivamente pra cada vez mais o cidadão ter menos dinheiro no bolso e o estado ter mais dinheiro no cofre parabéns aí a todos que acreditaram nas mentiras quanto mais da esquerda que passou 16 anos no poder mentindo sistematicamente mas por algum milagre vocês acharam que iam mudar que eles do nada ia acontecer um milagre e eles iam mudar tiramos o primeiro governo da história e desde a redemocratização que trabalhou pra reduzir imposto que trabalhou pra reduzir imposto na cesta básica que trabalhou pra reduzir diversos impostos no bolso do brasileiro a gente preferiu um que aumenta lamento que o Brasil se encontre hoje nesse fundo do poço com no final do mês o foro de São Paulo os maiores terroristas os maiores comunistas assassinos e autoritários da América Latina se reunindo aqui em Brasília no dia 29 de julho pra definir pra traçar os rumos da América Latina ao fundo do poço parabéns a gente quase libertou esse continente mas infelizmente ele está entregue de novo às mãos da mesma quadrilha que destruiu a gente e o Brasil junto a seus vizinhos segue rumo ao subdesenvolvimento eterno rumo à escravidão eterna eu lamento que a gente tenha terminado assim mas o jogo ainda não acabou a gente tem muito pra brigar pela frente e isso passa pelas eleições municipais por isso partidos conservadores e lideranças conservadoras desse país se organizem organizem lideranças comunitárias organizem lideranças sindicais organizem lideranças nas escolas diretores e vamos tomar esse país de volta entregue essa quadrilha de bandido corrupto não pode continuar obrigado a todos aí pela oportunidade e fiquem com Deus muito obrigado deputado lucas polese com a palavra o deputado elton calegari vossa aliança tem até cinco minutos bom uma boa tarde a todos colegas deputados excelentíssimos e excelentíssimas senhoras deputadas a todos que estão nas galerias aos servidores dessa casa depois desses discursos ressaltando relevantes questões nacionais eu vou trazer agora para a questão estadual que é muito importante eu como membro da comissão de orçamento nós votamos lá na comissão recentemente o relatório da LDO a lei de diretrizes orçamentárias do estado do espírito santo para quem não sabe a lei de diretrizes orçamentárias ela estabelece como o nome diz as diretivas a direção no qual deverá caminhar o orçamento do estado do espírito santo então isso é de uma relevância muito grande e tem muito a ver com os motivos que eu fiz questão de ser membro caro deputado Danilo Baense da comissão de orçamento para fiscalizar onde é investido o nosso dinheiro porque eu vejo desde 2002 essa história de que o espírito santo é o estado classe A que o espírito santo é o estado maravilhoso que o espírito santo é o estado com a nota A de endividamento e o que isso significa caro eleitor caro contribuinte significa que o espírito santo paga suas contas em dia o que é maravilhoso significa que o espírito santo honra seus compromissos e honra mesmo porém isso é apenas uma parte uma mínima parte do dever de casa as outras partes do dever de casa deixam muito a desejar por exemplo nós vimos aqui na comissão de orçamento que os investimentos estaduais foram ampliados de um bilhão e pouco para quatro bilhões e pouco mas quero coronel Hélio quando você roda esse estado do espírito santo você não vê esses quatro bilhões traduzidos em obra você não vê a curva da morte em Soturno realizada executada você não vê a rodovia lá em Castelo ligando as regiões ali da fazenda do centro transformada e revitalizada você não vê a rodovia ali em São Joaquim revitalizada e asfaltada você não vê a saúde do estado do espírito santo realmente revitalizada com a população capixaba tendo seus especialistas na hora em que precisam com a dignidade que precisam então onde estão esses quatro bilhões por isso que eu fiz questão de colocar duas emendas no relatório final da LDO uma exigindo maior publicidade caro deputado Danilo Baez maior publicidade maior não publicidade que hoje não tem nos gastos do governo com publicidade quanto que o governo realmente gasta com as empresas de comunicação do espírito santo discriminado por CNPJ site jornais portais de notícia esses mesmo que hoje só sabem noticiar o oba do estado maravilhoso ah não Calegaro é só entrar no portão da transparência que a notícia está lá eu entro e nunca consigo ver nada e ninguém que entra consegue ver eu quero ver isso discriminado e é a LDO que é o local para nós colocarmos isso legalmente o outro a outra emenda caro deputado coronel Elton também de minha autoria exige que todos os secretários prestem conta da execução dessa mesma LDO nas comissões temáticas caro deputado Danilo Baense nas respectivas comissões temáticas porque é muito fácil falar que está tudo bem está tudo ótimo e não vir na comissão prestar conta hoje só o secretário de finanças a única secretaria que realmente funciona nesse estado vem prestar contas os outros vem a convite quando quer igual de saúde que vem numa sexta-feira que é o dia que nenhum deputado está nessa casa então eu quero sim ver todos os deputados e o deputado Ferraço botou mais uma emenda que era o que alocar recursos não disseram que era isso para tirar a emenda dele mas o que ele queria era simplesmente estender a prioridade a prioridade da aplicação de recursos da questão de obra enfim nossas três emendas foram sumariamente rejeitadas pelo relator governista o excelentíssimo senhor deputado Thiago Hoffman que entretanto acolheu algumas emendas lá de colegas que na verdade nada acrescentaram a LDO eram emendas para inglês ver enquanto que essas três emendas que realmente colocariam substância na LDO em termos de transparência e em termos de prioridade de recursos foram simplesmente rejeitadas mas conseguimos as assinaturas elas estão como destaque e elas vão para votação no dia da votação da lei de diretrizes orçamentárias porque nós não estamos aqui para simplesmente carimbar relatório e lei de seu governador uma parte aqui para o meu querido deputado coronel Elton obrigado pela parte nobre deputado eu gostaria de colaborar com vossa excelência na fala quando vossa excelência fala que o governo do estado do Espírito Santo é nota A em capacidade de pagamento em capacidade de endividamento e que em tese não tem nenhuma dívida no entanto tem sim o estado do Espírito Santo deve o precatório a todos os servidores do executivo do estado do Espírito Santo que são os professores são os profissionais de saúde são os policiais militares bombeiros policiais civis pensionistas e que até o momento nós não temos o posicionamento acerca do pagamento efetivo da dívida então o estado deve sim a essas profissionais muito obrigado pelo seu a parte excelente coronel você falou uma verdade você tocou num ponto nevrálgico é muito fácil falar que eu sou classe A em endividamentos em que eu pago o sistema financeiro e tal e esqueço dos precatórios que realmente foram pagos no judiciário pagos no legislativo e quando o senhor levantou essa questão na comissão de finanças ela simplesmente foi tratorada foi ignorada é o problema de sermos minoria essa que é verdade mas somos uma minoria aguerrida e o que perdemos na comissão de finanças levamos ao plenário dessa casa levamos ao plenário dessa casa porque realmente existe o precatório e aonde existe o precatório para as pessoas que não entendem mas precatório é um dinheiro para alguém não precatório é uma dívida devido por um erro por uma omissão muitas vezes por uma tragédia causada pelo Estado e há uma vida ali esperando há uma vida que muitas vezes termina sem ter tido tempo de receber a devida justiça e reparação pela sua perda muito obrigado que Deus abençoe nosso querido Espírito Santo muito obrigado deputado Calegara inclusive deputado Calegara na comissão de finanças nós acompanhamos o relatório eu como deputado coronel Helico mas me comprometi a assinar o destaque da emenda de vossa excelência e também do deputado Teodorico Ferraço inclusive a do Ferraço já assinei falta assinar de vossa excelência ok acompanha vossa excelência as emendas aí no destaque deputada Janete Sá vossa excelência está com a palavra boa tarde a todos e a todas meus cumprimentos a nossa perícia criminal que se encontra aqui conosco nas galerias dessa casa dizer pra vocês que temos indicação junto ao governo do estado inclusive anexado a ela um pedido do superintendente da polícia criminal exatamente pedindo o chamamento de pelo menos de no mínimo mais 60 concursados pra poder completar o quadro de peritos oficiais criminais que de nossa polícia criminal que está em defasagem e que por isso muitas vezes tem dificuldade de dar o atendimento adequado se esforça pra isso por conta de falta de pessoal nós estamos também empenhados nessa luta por ser justa vocês passaram tem vaga e merecem ingressar esse é o meu entendimento estamos trabalhando nessa direção eu quero aqui estar falando hoje sobre o corpo de uma jovem mais uma mulher de 26 anos que foi achada isso é papel da perícia também que acaba estourando na perícia pra poder fazer a identificação ela foi achada numa área de mata no bairro dourado aqui na serra tem que já estava num estado um pouco mais avançado de decomposição mas presume-se a família presume que seja o ente dessa família que era uma usuária de drogas tinha três filhos e tudo indica ser essa pessoa mesmo e essas crianças agora identificando que de fato trata-se da pessoa que está em questão e que havia desaparecido agora precisa também dar um acolhimento a essas crianças além de dar um tratamento adequado a essa situação porque é um crime que aconteceu precisa só se ter ideia de como aconteceu e havia agora um processo investigatório mas tem três tem crianças que vão certamente que encontraram o cadáver e os filhos dessa senhora que precisam de um apoiamento para esse caso porque é um caso muito traumático em que crianças encontraram este corpo e também tem uma família aí com três crianças que ficam impactadas com toda essa situação um outro caso também que tem deixado a gente muito preocupada está recido é o caso do crime cometido há dois meses atrás contra um músico aqui no bairro Jardim Cambori novas imagens estão sendo divulgadas na mídia eu não poderia deixar de falar aqui onde mostram claramente um assassinato frio onde a própria esposa do músico e a filha e o animalzinho deles que foi ao local foram impedidos pelo assassino de ingressar naquele local e trata-se de um policial militar de apenas 28 anos então é uma situação dramática mas que não pode ficar impune para um crime bárbaro e frio dessa natureza é preciso ter o rigor da lei para punir este criminoso que seja ele da corporação seja ele da população civil precisa ser punido com os rigores da lei infelizmente é um policial é um policial militar de nossa corporação que tem uma atitude bárbara e fria como essa e é preciso olhar melhor para a situação de nossas polícias como estão esses policiais o problema que eles estão enfrentando inclusive psicológico porque é difícil compreender um crime bárbaro como esse de uma frieza estaecedora ter sido ter ocorrido pelas mãos de um policial militar de nossa corporação isso nos deixa muito triste eu tenho certeza que a corporação também fica abalada com uma situação dessa as outras polícias também ficam abaladas e constrangidas com uma situação desta mas que precisa precisa de uma análise mais profunda do quadro de nossos policiais do quadro psicológico do quadro remuneratório e das condições de trabalho a que estão submetidos nossos policiais das nossas polícias militar civil corpo de bombeiros o policial militar o bombeiro militar enfim todos esses profissionais de segurança que estão armados para poder prestar segurança à população e não trazer insegurança à população fica aqui o meu camor de justiça nós vamos estar acompanhando essa situação e nós vamos estar pedindo justiça seja cometida por quem for crimes bárbaros qualquer tipo de crime precisa ser investigado e especialmente cometido por um policial militar precisa ser severamente punido para que ocorrências como essa não venham acontecer mais fica aqui o meu pedido o meu carinho a nossa perícia oficial a nossa perícia criminal o meu apoio e o meu compromisso de ajudá-los nessa demanda e tantas outras importantes numa categoria determinante na nossa polícia civil e para a sociedade capixaba obrigado deputada janete sá realmente a morte daquele músico o fato lamentável o músico jovem filho de um policial civil médico legista doutor glício uma situação lamentável e essa semana deputada janete vimos ainda em redes sociais um comentário mais lamentável ainda dizendo o seguinte o músico não queria dormir agora está dormindo isso é realmente o fato estarrecedor a deputada janete foi a última a fazer uso da palavra da fase das comunicações agora passaremos a fase do grande expediente lideranças partidárias com a palavra deputada camila valadão líder do pessoal não respondendo com a palavra deputada irine lopes líder do pt não respondendo com a palavra deputado dari pagun líder do bloco podemos psb união brasil psdb cidadania patriota e pdt com a palavra deputada janete sá eu vou aproveitar a oportunidade para falar pelo bloco saudando os estudantes que se encontram nas galerias visitando a assembleia sejam bem vindos a essa casa é bom que observem o que acontece aqui e que se aproximem da política porque esse espaço precisa contar com vocês precisa de vocês nós estamos de passagem nós estamos de passagem e precisamos de sucessores e a política é o local para se fazer a diferença na sociedade essa equidade tão necessária que a sociedade espera de nós que estamos aqui na política buscando este equilíbrio para que a gente tenha uma sociedade mais justa mais humana mais solidária mais saudável então muito obrigada pelas presenças ontem deputado Danilo e todos que me assistem tivemos uma noite memorável nesta casa fizemos uma homenagem muito bonita a desportiva ferroviária clube que eu venho acompanhando desde criança que nasceu no município de Cariacica mais precisamente em Jardim América no ano de 1963 um clube que foi uma fusão sugerida pela antiga companhia Vale do Rio Doce hoje Vale de seis times de ferroviários que disputavam entre si no município vários certames e acabou numa assembleia geral entre os envolvidos sendo fundidos e criando a desportiva ferroviária que começou com a camisa da cor amarela e depois logo depois por uma proibição da CBF de que nenhum time poderia ter a camisa amarela para não competir com a camisa da seleção brasileira a desportiva adotou a cor grenar o uniforme da cor grenar numa alusão e numa inspiração as locomotivas da Vale que trafegavam a estrada de ferro Vitória Minas naquela época a locomotiva ela era grenar hoje ela é verdinha ela tem nuances do verde mas naquela época em 1963 a locomotiva era grenar e o grenar da camisa do time de futebol e da associação desportiva ferroviária é este grenar em alusão à desportiva a desportiva tem muito a ver com a minha história e com a história dos ferroviários porque ela vem de uma inspiração ferroviária e ela me influenciou muito porque eu nasci num bairro de influência ferroviária ele era povoado por muitos ferroviários e ele dava de frente para a ferrovia que é o bairro de Itacoari que fica aqui no município de Cariacica bem próximo onde é a estação ferroviária o chamado quilômetro 1 da ferrovia e nós todos os dias éramos impactados por essa pela construção do estádio ficávamos vigiando a construção do estádio porque nele numa das arquibancadas do estádio ia ser transferido o colégio Eliezer Batista onde eu minhas irmãs meus irmãos e muitos filhos de trabalhadores da Vale fizeram o seu ginasial que a gente chamava naquela época o período ginasial já que o primário nós fizemos também em escolas públicas tocadas administradas pelo sindicato dos trabalhadores da Vale o sindicato dos ferroviários e pela estatal que era a Vale do Rio Doce na época essa inspiração fez com que eu e minhas duas irmãs nos tornássemos fãs de carteirinha da desportiva ferroviária e meu pai que sempre nos levou Danilo Banhas desde criança ao estádio teve que adquirir as cadeiras grenar para que a gente pudesse com ele ele rio branquense doente ele teve que torcer teve que ficar ali com a gente torcendo para que a gente tivesse um pouco mais de segurança no estádio mas pudéssemos estar vendo a nossa querida desportiva ferroviária brilhar no campo de Jardim América a gente pode estar fazendo essa homenagem a este grande clube que fez 60 anos no dia 17 agora do mês de junho e aqui tivemos vários vários atletas desse passado desse passado glorioso especialmente na década de 60 e de 74 para cá em 90 que tivemos um problema quando a Vale privatizou no final de 90 mas foi um período de muitas glórias momentos de muitas vitórias momentos bonitos e marcantes protagonizados por diversos atletas que aqui tiveram e quero lembrar de alguns China Alcione tem Evandro teve aqui Giovanni Silva que inclusive foi da seleção brasileira deixa eu ver se eu me lembro de mais alguém Zezinho Bucre vários Bri Evaldo Edalmo não teve aqui Edalmo não teve aqui teve seu Adjalma que começou como goleiro mas Edalmo foi um goleiraço nem sei por onde anda Edalmo teve seu Adjalma que era que foi intitulado pela torcida como guardião do jardim enfim tivemos vários vários atletas ex-atletas aqui nessa casa nos abrilhantando com aqueles momentos lindos momentos ímpares onde a gente pôde ver um time pungente alguns clássicos espetaculares entre a desportiva ferroviária e o Rio Branco e isso é uma demonstração deputado Danilo que é importante investir no futebol que o futebol gera emprego gera renda e revela talentos meninos humildes de famílias humildes de famílias muito humildes que veio da periferia de Cariacica de Vila Velha da Serra de Viana de Vitória e que brilharam em nossos campos Giovanni é um desses meninos que foi deputado aqui com a gente em 2003 Giovanni vem de uma família muito humilde um pai ferroviário mas o pai eles viviam com muita dificuldade e Giovanni chegou a magnitude do atleta que nós conhecemos por conta de ter sido revelado revelado aqui no Espírito Santo exatamente na Desportiva Ferroviária Juninho nosso ex-prefeito de Cariacica também foi revelado na Desportiva Ferroviária Zezinho Bugri inclusive jogou fora do Espírito Santo em vários times do país e tantos tantos outros puderam ser revelados como Sávio que saiu daqui também de nossa terra como aquele que fez aquele gol olímpico esqueço o nome dele meu Deus Alisson Alisson e tantos outros que brilharam em solo capixaba e foram revelados a nível de país e foram para fora do nosso país mostrar o que o brasileiro tem a grandiosidade do capixaba a beleza de nosso futebol que precisa de incentivo que precisa de investimento que precisa do poder privado mas também do poder público que precisa de recursos a Desportiva ela brilhou nesse período porque tinha uma vale do Rio Doce por trás que investia no futebol e depois que ela foi privatizada que não houve investimento a Desportiva teve os problemas que amargou e foi definhando ainda por cima na década de 90 quando a Vale foi privatizada ela sofreu um golpe uma tentativa de fazer o time empresa ela foi golpeada pela empresa Vila Fortes que criou a Desportiva Desportiva Capixaba que foi uma tragédia um bando de mercenários que vieram para a Desportiva para poder tomar o patrimônio porque estavam devendo a Deus e o mundo uma família uns empresários caloteiros quero deixar claro que Vila Fortes porque empresário Capixaba é bom agora bandido a gente tem aqui que está expondo o nome então esses empresários da Vila Fortes tomaram deram um canto da sereia vieram com um canto da sereia para a direção da Desportiva que era formada de gente séria qualificada que jamais podia deixar acreditar na palavra porque os ferroviários são assim é aquele povo da época do fio do bigode e aí acreditaram que podiam estar trazendo um novo tempo para a Desportiva Ferroviária e caíram no conto do vigário na malandragem de empresário esperto que é esse senhor Vila Fortes que até hoje tenta tomar o estádio da Desportiva que até hoje tenta através da justiça leiloar um estádio que pertence ao torcedor da Desportiva e ao povo Capixaba um patrimônio incorporado a nossa história que vira e mexe a empresa Vila Fortes da Desportiva Capixaba que eles inventaram tenta pegar para leiloar para pagar dívidas que eles fizeram contra a União que a Desportiva não tem nada a ver com isso eu espero que a justiça seja feita e que esse calote não seja dado na Desportiva Ferroviária que não merece não merece essa maldade este golpe do colarinho branco numa agremiação que muitas alegrias deu ao nosso povo deu a nossa gente trouxe para a nossa torcida então fica aqui o meu apelo à justiça ao juiz que está com este processo que observe a história que observe tudo o que aconteceu e que investigue que analise quem está por trás dessa facutaia esses empresários bandidos que se instalaram aqui no Espírito Santo para tentar roubar o patrimônio da Desportiva que é a família da empresa Vila Fortes um pessoal que é esperto deputado Zé Esmeraldo você que gosta de falar isso na traquinagem na malandragem escolado na bandidagem e que não vai tirar proveito de uma agremiação que precisa de apoio que precisa de voltar a crescer e trazer as grandes alegrias que o futebol oferece para a população então eu espero que a justiça seja feita e que esses bandidos sejam banidos do Espírito Santo eles tem mina de uma série de minerais fora do nosso estado eles que vendam o que tem para pagar dívidas que eles contraíram que não tem nada a ver com a Desportiva Ferroviária e nos deixem paz lugar de bandido como dissemos aqui é na cadeia e não podemos acobertar maracutaia e muito menos bandido do colarinho verde fica aqui o recado para a família Vila Fortes aqui vocês não se criam vocês tentaram roubar o Eliezer Batista e quando eu era presidente do sindicato dos ferroviários eu impedi junto com a justiça local mas agora vocês vêm investindo de novo contra o estádio da Desportiva vocês não conseguirão porque Deus é conosco a justiça é conosco e o Capixab está conosco e nós vamos defender de unhas e dentes esse patrimônio que pertence à Desportiva que pertence aos torcedores que pertence ao povo do Espírito Santo tenho dito deputado Danilo meu agradecimento pela tarde de hoje aqui na Assembleia junto com meus colegas e vamos em frente porque a nossa luta é grande o nosso trabalho é enorme e ela continua muito obrigado deputada Janete deputada Janete nos anos de 1970 71 tive a oportunidade de estudar ali no colégio ali a Zé Batista e acompanhar estudei e acompanhei ali de perto a Desportiva Ferroviária no auge durante o intervalo de aula estávamos todos os alunos ali nas arquibancadas assistindo os treinos da Desportiva Ferroviária aqui no nosso estado foram revelados grandes jogadores destacamos aí dois nomes já falados por vossa excelência que é o nosso amigo Giovanni que inclusive foi deputado nessa casa aqui e o Sávio também que jogou em grande estima na seleção brasileira o Sávio filho do meu amigo já falecido Mazinho dono da mercearia Pimentel lá em São Torquato um abraço para toda a família Pimentel e que Deus continue os abençoando nós passaremos agora a fase dos oradores escritos o primeiro orador seria o deputado Coronel Hélito no entanto conforme entendimento do Coronel Hélito o deputado Engenheiro José Esmeraldo foi cedida a palavra agora primeiro orador deputado Engenheiro José Esmeraldo Coronel Hélito tem juízo tem que respeitar os cabelos brancos José Esmeraldo no próximo dia 29 de junho teremos uma importante audiência pública Coronel Hélito lá em Aracruz na Câmara Municipal de Aracruz dia 29 de 6 às 18h30 o tema segurança pública direitos e prioridades boa tarde quero agradecer ao meu amigo brilhante deputado Coronel Hélito por ter me cedido o tempo quero também saudar o nosso presidente delegado não sei se eu chamo delegado deputado deputado você me dá só um minuto para poder acertar o nome do jogador Richard só isso para poder acertar aqui nas atas aqui gráficas certeza quanto mais você hoje que veio toda é queria agradecer também saudar o nosso presidente nosso delegado deputado Danilo Baez e nossa deputada Janete Sá eu venho me reportar hoje novamente e eu me coloco no lugar deles porque você faz um concurso passa no concurso acredita no governo e fica aí na verdade dando cabeçada essa que é a expressão isso não deveria acontecer porque a partir do momento que você passa no concurso o governo tem que nomear essas pessoas e são 60 pessoas que reivindicam esse direito esse direito que e terá o nosso apoio está tendo o nosso apoio tivemos recentemente lá com o nosso amigo David Nix juntamente com o nosso amigo juntamente com o nosso amigo delegado Danilo Baez esteve conosco a foto aí é juntamente conosco estava também o Bruno cadê o Bruno está aí? Bruno a Juliana Juliana está aí? era para estar Juliana aí fala com ela que eu falei era para estar aí e Rodrigo Monjardim Rodrigo está aí? aqui pode acreditar que nós não entramos para brincar nós entramos para ganhar aqui não entra para brincar não entra para ganhar às vezes tem uns pessimistas no meio eu também não estou aqui para fazer política não eu sou um cara que eu disputo a eleição ganha elas todas mas quero aqui dizer para vocês que é o seguinte que é importante que todo mundo esteja unido né eu jamais ia convidar vocês para ir lá no no Davi juntamente com o nosso deputado se não tivesse se eu não tivesse confiança numa ação positiva para vocês porque a Assembleia que não resolve nada a verdade é que não resolve vocês vêm aqui mas não resolve resolve lá por isso que convidei vocês lá e a coisa está andando porque o Davi falou lá alto e bom som para todos ouvirem que ele ia entrar em contato com o Darcy né Darcy Darcy Arruda que é o delegado chefe da polícia civil né e a coisa está andando eu estive com o governador recentemente na região da Serra falei a respeito de vocês essa semana eu vou estar com o Renato amanhã vou estar com o Davi Diniz e para mim só tem validade se os 60 entrar se entrar 48 49 59 tem que entrar os 60 porque todos os 60 passaram se passaram é para entrar até mesmo porque esses jovens homens e mulheres isso aí é uma é de qualidade é concursado senão eles daqui a pouco eles vão para onde? vão para outro lugar e quem pede é o Estado quem pede é o governo Danilo Vossa Excelência que foi tão importante naquela reunião então eu quero deixar bem claro aos senhores e as senhoras que o nosso objetivo aqui é que vocês sejam nomeados na função que vocês passaram que vocês fizeram o concurso e passaram aqui em cima nós temos o Bruno cadê o Bruno? levanta sua mão Bruno o Vitor Mateus Diego Luciana Fernanda Ricardo Rodrigo tem Rodrigo aí? Rodrigo já foi e outros na verdade tem dois, quatro, seis oito, nove está faltando cinquenta e um são sessenta não é isso? sou matemático então diga para os cinquenta e um que a união faz a força nós não entramos para brincar nós entramos para vocês ter o direito de ser nomeados e vão ser nomeados pode ter certeza eu sou da base do governo mas eu não vou eu não nós não vamos entrar numa ação dessa para perder porque fica mal para mim estou falando antes eu não entro para perder e tenho certeza que o Danilo também não nós vamos entrar para ganhar mas a união faz a força isso aqui estava cheio de gente grande parte foi embora estou certo ou estou errado quer dizer os que foram embora que não acreditam não acreditam fala com eles que eu não gostei deles terem ido embora eles podiam ter ficado aí talvez eles estão acreditando em quem eles não deveriam acreditar talvez eles estão acreditando que eu não deveria acreditar porque a gente tem que confiar nós estamos nessa luta eu sei que no mês agora de outubro cancelarei a tudo e o governador sabe disso que eu tive com ele lá na serra o governador Renato essa semana vou estar com ele amanhã conforme ele disse vamos estar com o Danilo o David Diniz com o único objetivo de que todos sejam nomeados esse é o nosso objetivo vocês fizeram o concurso passaram se fizeram o concurso e passaram o governo do estado ele tem a obrigação e eu estou falando aqui Renato para você ouvir eu sei que aí tem uma televisão de todo tamanho principalmente quando a gente vem cá alguns deputados eles ficam com o olho desse tamanho essa é a verdade é para nomear os 60 porque nós senão o concurso público fica desmoralizado fica desmoralizado o que que adianta fazer concurso público se as pessoas passam e não são chamados não adianta nada o David eu acredito e confio nele e em função daquela vida nossa Danilo lá ele já mandou para o Arruda e amanhã eu vou no Davi conforme disse e no fim e essa semana vamos lá o Renato pode chegar e falar vamos contratar e nós queremos todos 60 lá pela parte eu gostaria de colaborar com vossa excelência e passar a informação que ontem nós tivemos aqui a presença do secretário de fazenda e ele no sua prestação de conta quadrimestral passou a informação de que o estado do Espírito Santo gasta 38.6% com gasto pessoal então a questão de limite prudencial de gasto com pessoal não vai ser justificativo para não contratar os 60 que fizeram o concurso então é perfeitamente viável necessário e o acolhimento eles dentro da parte financeira da gestão financeira do estado do Espírito Santo é perfeitamente viável uma vez que o estado pode atingir até 52% então nós precisamos que recontrate eles e que complete o efetivo da polícia militar da polícia civil do bombeiro e que valorize definitivamente a todos os servidores públicos do estado do Espírito Santo coronel obrigado aí pela sua intervenção vossa excelência como um dos deputados novos vossa excelência tem ido muito bem aqui nesse sodalício eu tenho dito isso para vossa excelência é um bom deputado e a sua região deve estar muito alegre feliz satisfeita com a sua atuação aqui entendeu eu não te conhecia vossa excelência inclusive era prefeita eu falei eu não vou lá se tive até uma dificuldade até de conversar mas é porque eu não te conheci assim e tal que quando a gente bota intermediário e foi um prazer tê-lo aqui conosco aqui nesse plenário aqui como representante da região da sua região realmente é um belíssimo representante então gente não adianta ficar fazendo discurso aqui bonito o que o que o que interessa é resolver o problema então os peritos eles com certeza serão nomeados e nós queremos os 60 e nós quando tivemos lá Danilo eu com Davi nós falamos até o seguinte vamos levar os 60 né Danilo levar os 60 lá né os 60 lá no governador e a a nossa fala com o governador exatamente é bater o martelo é bater o martelo porque a qualidade dessa vamos botar mão de obra realmente ela é importantíssima para o governo é o crescimento do estado é o crescimento do estado colocar essa geração preparada pessoas que têm um conhecimento né fantástico isso só vai melhorar a administração do próprio governador então não adianta aqui falar muito o que interessa é a solução do problema então pode ter certeza que nós vamos nesta semana ainda ter uma uma posição bacana para vocês o que nós queremos é que vocês é que fizeram o concurso que acreditaram no governo que vocês continuem acreditando no governo e agora tem dois deputados aqui não é deputado faz de conta não aqui não é deputado que chega lá no governo e fica tomando cafezinho não estou falando para quem quiser lá ouvir ouça lá aqui não se toma café não aqui só toma café sem açúcar depois que a coisa está resolvida eu estou falando eu estou falando isso aqui para você David Diniz que naturalmente deve estar olhando aí na sua televisão e pode passar informação para o Renato Casagrande que essa semana eu estou no Renato e amanhã eu estou lá com você conversando só vou tratar desse assunto tem vários assuntos para tratar mas vou tratar só desse assunto que é a nomeação dos peritos criminais não é isso é isso aí amigo vou diminuir a minha fala falar pouco até que eu não sou muito de falar pouco eu sou mais né mas e vocês depois vão vir aqui e vão ver o resultado nós vamos dar resultado na nossa na nossa conversa lá no corredor aquele corredor ali ó aquele corredor tem história principalmente quando chegou o Danilo ali a história ficou melhor ainda né Danilo grande abraço para você coronel grande abraço muito obrigado aí por ter me cedido agora entra a vossa excelência aqui obrigado deputado engenheiro José Esmeraldo José Esmeraldo em 2018 o governo anterior abriu um concurso para a polícia civil com 174 vagas nós tínhamos um déficit de 1.800 homens nós ali na comissão de segurança combate ao crime organizado conseguimos sensibilizar o governador Renato Casagrande e ele aumentou para 400 servidores no dia da formatura nós estivemos conversando com ele pedimos a ele que chamasse mais uma turma e ele chamou mais 160 então ele é um homem sensível e com certeza com seu apoio que é da base do governo e que tem moral no governo Renato Casagrande com certeza nós vamos conseguir a nomeação desses 60 novos peritos oficiais criminais que a polícia civil precisa e precisa muito porque eles atuam em todos 78 municípios do Estado do Espírito Santo muito obrigado a vossa excelência eu passo a palavra ao deputado coronel Hélito senhor presidente senhoras deputadas e deputados que estão online deputado José Esmeraldo servidores da assembleia os nossos queridos peritos criminais da polícia civil que isso vai ser transformado em realidade com certeza com o apoio dos novos deputados aqui isso vai ser transformado em realidade e existe a necessidade urgente da contratação se fosse um caso de poder esperar e de não ter demandas mas não a comunidade capixaba ela espera ansiosamente pelos relevantes serviços prestados por vocês em todo o território capixaba nós estamos aqui para agradecer o acolhimento de nossas indicações nessa data na qual nós fizemos algumas mas gostaríamos de indicar e destacar duas é a primeira com relação a implantação de uma unidade pronto atendimento na comunidade Nova Almeida nós recebemos essa demanda esse pedido de socorro da comunidade que só a grande Nova Almeida tem em torno de 30 mil pessoas ela diz que está aproximadamente 40 quilômetros da capital e que nos finais de semana nos feriados infelizmente a comunidade fica desassistida sem contar que no período de veraneio de férias escolares a comunidade a população flutuante de veranistas ali aumenta consideravelmente para mais de 100 mil pessoas e toda aquela comunidade fica desamparada em relação à saúde pública que não tem nenhuma ambulância que faz o transporte das pessoas ali da comunidade de Nova Almeida para Carapina que é o ponto de atendimento mais próximo como nós sabemos que todos ali pagam seus impostos e tem o direito de que o Estado faça a promoção da saúde da educação e da segurança pública além de outras políticas públicas nós fizemos a indicação para que ali tenha a unidade pronta atendimento para atender a comunidade no local e no momento que ela necessita visto que as pessoas não escolhem dias nem horários para passar mal existe as pessoas se acometerem de alguma enfermidade ou de algum acidente de uma forma inevitável durante o dia ou durante a noite ou num feriado e quando num feriado quando num final de semana a pessoa passar mal e tem necessidade de ir num pronto atendimento ali não tem então é imprescindível a instalação dessa unidade de pronto atendimento lá para nós prevenirmos a morte de muitas pessoas de bem que infelizmente estão sendo vítimas dessa falta de atenção do governo do estado do espírito santo do município da serra também a segunda indicação que nós gostaríamos de indicar aqui e destacar é sobre o governo do estado do espírito santo fazer um estudo promover um estudo técnico em relação a estadualização do hospital Santa Casa de Una nós sabemos que Una é um município centralizado da região do Caparó Capixaba Iuna Batiba Irupi Bitirama Muniz Freire Brejetuba e que definitivamente o município de Una ele fez a requisição administrativa da Santa Casa puxando para si a responsabilidade de diversas dívidas e que hoje a Santa Casa de Una deve quase todos seus prestadores de serviços e fornecedores e que tem uma dívida de aproximadamente um milhão e seiscentos mil reais e que tem feito inúmeras tentativas para que o município ele possa suportar aquele gasto mas nós precisamos avançar e o estado do espírito santo precisa colocar definitivamente a estadualização da Santa Casa de Una como a prioridade para nós darmos realmente um amparato de saúde pública para toda a comunidade da região do Caparol Capixaba que possa ser concentrado na Santa Casa de Una que tem instalações físicas suficientes para ter uma maternidade uma vez que hoje ele tem apenas seis leitos obstétricos nunca teve maternidade tem leitos obstétricos nós temos condições de instalar lá uma unidade em que nós possamos fazer hemodiálise nós temos condições perfeitas lá de toda a região do Caparol dar ser uma referência de pequenas cirurgias então nós precisamos que a UTI também seja prioridade uma vez que lá existe a construção física e também profissionais capacitados para estar prestando esses relevantes serviços à comunidade de Capixaba então fica aqui nosso agradecimento a todos os deputados que votaram favorável a criação da UPA em Nova Almeida e também do processo do estudo de estadualização da Santa Casa de Una muito obrigado presidente muito obrigado deputado coronel o Hélito coronel vou pedir a vossa excelência para assumir aqui para que eu faça os da palavra mas antes eu quero convidar todos para a próxima quinta-feira dia 29 e dos 6 às 18h30 teremos uma importante audiência pública em Aracruz na Câmara Municipal de Aracruz o tema da nossa reunião será segurança pública direitos e prioridades todos estão convidados para essa importante audiência pública passa a palavra o coronel Hélio com a palavra o deputado delegado Danilo Baense boa tarde a todos boa tarde senhores deputados deputadas boa tarde servidores dessa casa e todos que nos assistem pela TV Assembleia eu quero aqui inicialmente saudar os nossos colegas policiais civis aqui peritos oficiais criminais superintendentes que eu tive oportunidade de trabalhar durante dois períodos 2009 2010 2015 a 2018 a superintendência cresceu muito e agora espero que caminhe pelas suas próprias pernas mas o governo do estado precisa de regulamentar e também dotar a superintendência de recursos nós sabemos que todos os equipamentos são caríssimos e precisa de recursos mas vocês tem que ter um grande empenho nessa missão porque eu tenho dito aqui para alguns colegas como aconteceu com os bombeiros militares quando os bombeiros militares separaram-se da polícia militar e começaram a caminhar sozinhos a situação foi complicada inicialmente mas hoje como dizem aí fora estão nadando de braçada tá então parabéns para vocês e conte conosco agora arrumaram também um grande parceiro aqui Zé Esmeraldo não é brinquedo viu como é que cobra do governo cobra do governador cobra do secretário-chefe da casa civil e eu quero aqui agradecer aí o secretário-chefe da casa civil David Diniz por ter abraçado essa causa e agradecer também o governador pela sua sensibilidade e que com certeza irá nomear esses 60 novos peritos oficiais criminais eu quero saudar aqui também o meu amigo o nosso colega Torino Marques Torino Marques um grande amigo canela verde como eu que hoje retorna a casa prazer muito grande Torino tê-lo aqui conosco você sabe do carinho que nós temos por você tanto eu como nossos colegas deputados e o próprio presidente dessa casa hoje Torino dia 20 de junho eu quero cumprimentar os nossos inspetores penitenciários que são os nossos policiais penais pelo seu dia esse 20 de junho é uma data importante para nós lembrarmos desses importantes agentes de segurança pública que zelam pela proteção da sociedade diariamente estão presentes nos presídios lidam com superlotação com ambientes que podem ser insalubres lidam com o risco de conviverem com pessoas de alta periculosidade e são bastante visados inclusive lamentavelmente já tivemos aqui no estado morte de policial penal cuja ordem coronel veio de dentro do presídio eu estava à frente da divisão de homicídios e proteção à criança e graças desculpa proteção à pessoa e graças a informações privilegiadas que recebemos conseguimos prender autor do autor do crime e com autores daquele hediondo crime esses profissionais eles trabalham também no limite visto que muitos dos nossos inspetores penitenciários são DTs atualmente temos 3.527 inspetores penitenciários trabalhando deste total 1.644 são de contrato temporário e outros 1.883 são efetivos é bom registrar que os DTs não usam armas por força da legislação os DTs não podem manusear essas armas e já chegaram denúncias de escolta de presos acontecerem sem profissionais armados o que é lamentável já que isso expõe o nosso profissional de segurança a risco de vida nós tivemos casos aqui de denúncias comprovadas aqui inclusive em audiência da comissão de segurança combate ao crime organizado onde coronel preso de alta periculosidade em hospital sendo escoltado somente por DTs desarmados o que é um perigo muito grande já tivemos falando aqui anteriormente de um caso que aconteceu na polícia civil dentre outros ali em argolas uma viatura da polícia civil chegando em argolas com alguns presos os policiais foram rendidos e um preso executado na presença dos nossos policiais também tivemos resgates na delegacia regional de Cariacica e também no antigo presídio de novo horizonte também pedimos aqui pelos nossos profissionais DTs que haja um tratamento digno a esses servidores respeitando toda essa dedicação que nos concursos existam provas de títulos beneficiando o tempo de serviço já dedicado como DT temos ali profissionais que atuam como DT há mais de 20 anos e que também haja um melhor aproveitamento desta mão de obra seja com a PEC do nosso colega deputado Calegari ou o encaminhamento para postos de trabalho condizentes com suas atividades nossos servidores da Seju são bravos e enfrentam esse sistema penitenciário lotado e dão a sua vida por todos nós e por isso somos muito gratos eu quero falar também hoje coronel Hélito para parabenizar o nosso delegado de polícia aposentado custódio Serrat Castelã o qual após a sua aposentadoria muito justa fez mestrado e doutorado em Portugal sua bela pesquisa sobre a polícia mostra a importância dessa instituição em nosso país seu novo livro cujo título é Polícia Civil Brasileira de 1808 a 1889 Polícia Civil instituição de Estado com 215 anos de história é um primor coronel talvez Vossa Excelência não soubesse que a Polícia Civil ainda é mais antiga do que a Polícia Militar aqui no Brasil a Polícia Civil completa 215 anos ela veio junto com o império na sua pesquisa nosso colega delegado mostra que a instituição foi criada para ações da justiça e da segurança pública da coroa ele também nos mostra que logo no início a Polícia tinha um comando único porque nosso país ainda não tinha os Estados delimitados parabenizamos aqui ao nosso colega delegado doutor custódio Castelã pela iniciativa e em breve ele estará conosco nesta casa e nesta tribuna para compartilhar essa bela história na tribuna popular muito obrigado a todos e que Deus continue nos abençoando obrigado deputado danilo baense pelas palavras eu passo a presidência para vossa excelência muito obrigado deputado coronel Wellington e às vezes nós até fazemos aí alguma confusão coronel Wellington com Wellington Calegari né muito parecido aí a gente faz um pouquinho de confusão mas tendo encerrado esta fase e não tendo outro orador escrito nós encerraremos a sessão neste momento nada mais havido a tratar vou encerrar a presente sessão antes porém confoco as senhoras e senhores deputados para a próxima que será ordinária híbrida virtual e presencial amanhã às nove horas para a qual designo expediente o que ocorrer ordem do dia a mesma pauta da presente sessão exceto as matérias votadas hoje está encerrada a sessão e que Deus continue nos abençoando você acompanhou a sessão ordinária desta terça-feira aqui no plenário de seu cardoso na ordem do dia as votações seguem trancadas até apreciação do veto do governo do estado ao projeto de lei 20 de 2023 de autoria do deputado Vandinho Leite a matéria isenta todos os templos religiosos do espírito santo do pagamento de taxa de esgoto o veto deve voltar a pauta na próxima quarta-feira amanhã na sessão que acontece aqui no plenário do seu cardoso pela manhã para mais informações sobre a sessão de hoje sobre o dia de trabalho dos deputados aqui na assembleia você pode acessar o nosso site seguir as nossas redes sociais e acompanhar a programação da tv assembleia continue conosco